Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para trazer uma história para vocês, a pedido de Dri Rodrigues, ela comentou em vários vídeos, conta a história de Exu Mirim, eu vou contar essa história porque ela comentou bastante, ela está precisando bastante de ouvir a história deste Exu, agora pessoal já lembrando, Exu Mirim são várias falanges de Exu Mirim, então eu vou contar um pouco sobre essa entidade, sobre Exu Mirim, certo? Não vai ser a história, propriamente a história dele, porque para saber da história de Mirim, a gente tem que saber especificamente qual Exu que a gente quer falar, no caso aí até no canal tem a história do Brasinha, que é um Exu Mirim também, certo? E aí tem vários, tem o Exu Foguinho, Pedrinho do Cemitério e vários, então eu vou contar um pouco sobre essa entidade que é o Exu Mirim. Exu Mirim é uma classe de espíritos com diversas denominações que incorpora nos terreiros de Umbanda, um pouco aí a história deste Mirim, deste Exu, possuem um traçamento ou mistura de criança com Exu, são por vezes chamados de crianças de esquerda, alguns são a mistura de crianças com malandros, resultando num malandrinho, né? Anteriormente expulsas do terreiro por conta do preconceito, isso, essas entidades hoje já são aceitas, possuem grande força de cura e suas brincadeiras e traquinagem são um veículo para a revolução de muitos problemas. Vamos dar uns exemplos aí de Exus Mirim, o Joãozinho Navalha, o Exu Brasinha, que tem até a história dele no canal, Exu Foguinho, Zezinho da Encruzilhada, Pedrinho do Cemitério, Mariazinha do Cemitério e várias outras. Agora vamos falar um pouco de criança na Umbanda para vocês entenderem sobre Exu Mirim. Crianças ou Ibejadas são espíritos que incorporam em médios da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras, trazendo nomes infantis. Caracterizam uma criança na forma de falar, no gesto, na inocência, das brincadeiras, transmitindo muita alegria na maioria das vezes. São representados em imagens tripla, como Cosa Damião e Doun, ou sincretizados na imagem dos santos gêmeos Cosa Damião e em algumas regiões chamadas também como Crispim e Crispiniano. Por ocasião da festa, que é 27 de setembro, os terreiros distribuem doces e fazem uma mesa farta para as crianças que incorporam nos médios. As cores são azul claro e rosa. As entidades possuem diversos pontos de atuação, cachoeira, praia, mata, lagedos e até alguns traçados com Exus, o que resultam num Exu Mirim ou Criança da Esquerda. As oferendas normalmente são feitas em jardins e são sempre doces, refrigerantes, além de frutas. Quando incorporam nos terreiros, são brincalhões, travessos, meigos e chorões. São entidades de grande atuação e força espiritual. Sempre se comenta nos terreiros que quando uma criança faz um trabalho, só ela tem o poder de tirar. Também tem grande poder de cura. Agora pessoal, isso aí foi um pouco de Mirim na direita. Vou colocar um pouco de Mirim na esquerda. Na verdade, é uma... Vamos dizer assim... Mirim existe vários. Mirim é só uma denominação. Exu Mirim é brasinha, como eu falei. Vamos lá. Dizer que Exu Mirim é a criança mal criada, transgressora, rebelde, indisciplinada, etc. É o mesmo que dizer que Exu é bandido, diabo, marginal e que Pombogira é prostituta marginal. Todos esses atributos negativos são impostos por pessoas desequilibradas, mal informadas, ignorantes e ignorantes que muitas vezes sem o menor preparo de alta denominação. Exu Mirim é uma qualidade de Exu com atão específica diante da lei divina, assim como qualquer outra entidade atuante na Umbanda. E por ser ele um Exu, tem em sua atuação exteriorizar o que vai no íntimo do seu médio, revelando seus desequilíbrios e maus extintos, preservados e mascarados pela conduta adotada socialmente. Sendo assim, podemos compreender que todo e qualquer comportamento desequilibrado, desregrado, transgressor e negativo durante a manifestação destes, nada mais é do que a mostra do desequilíbrio do médio. Exu Mirim é especializado em achar e esconder. O que isso quer dizer? Estas entidades se especializam em encontrar pontos negativos, como por exemplo, trabalho de magia negra, estejam enterrados ou não, trabalho de feitiçaria em geral, postos em esconderijo de hordas de espíritos malévolos, etc. Também são especializados em se esconder, justamente para atuarem como os verdadeiros espiões, colhendo informações preciosas da estrutura de hordas e agrupamento de espíritos inferiores, onde posteriormente sofrerá a atuação da lei divina de execução. Ou seja, eles trazem informações sobre as estruturas destes locais e comandantes, para que posteriormente as falanges orientadas e direcionadas por algum possuam atuar desbaratando tais formações. A única ressalva que temos em relação ao trabalho manifestado com Exu Mirim é o preparo que o médio deve ter para filtrar as informações que chegaram em seu mental. Pois, assim como os herês e principalmente devido a suas especializações, segredos, desejos escondidos, atos resguardados, etc., como coisa do tipo, serão trazidos à tona e caberá ao médio usar de bom senso para avaliar-se de tal informação. Deverá ou não ser revelada. Por esta razão que a extrema sinceridade de Exu Mirim é tão temida. Exu Mirim, gente, é um Exu muito verdadeiro, muitas das vezes não consegue mentir e muito conhecedor de todo tipo de trabalho, pois ele é o, como se diz assim, o curioso do lado dos Exus, tratando então como malandro, muitas das vezes, criança desobediente, criança malcriada e outras coisas a mais. Um detalhe muito interessante que médios videntes constatam é que Exu Mirim não se apresenta com o corpo astral como das outras entidades. Tanto na composição fluídica como na aparência, ele se diferencia e está uma questão que faz com que muitos terreiros, eles sejam compreendidos como elementais, o que não é real. Sendo assim, pessoal, podemos compreender que Exu Mirim, assim como os Eres, não são crianças, são espíritos que assumem esta forma para facilitar sua atuação, tanto no astral como no plano físico. Lembrando, pessoal, sempre lembrando que a maioria dos Exus Mirim morreram novos, por isso sim a atuação deles também como Mirim, mas nem sempre eles são Mirim, mas sim, às vezes, da sua última reencarnação, eles morreram muito novos. Não significa que o espírito deles seja novo. Assim como os Exus e Pombas Giras, Exu Mirim recebeu uma fama que não condiz com a verdadeira atuação e manifestação exercida por eles, devido a ignorâncias, incompreensão e uma índole de médios despreparados e de mais línguas. Sua atuação é muito mais proveitosa no plano astral e, por esta razão, raramente se manifesta no plano físico. Lembrando que há muito trabalho a ser feito e satisfazer o ego de médios, não estar entre eles, muitos médios, pessoal, possuem a necessidade de mostrar que possuem todas as entidades que atuam em qualquer linha, como se isso fosse garantir de qualquer mediunidade. Então, pessoal, muitas das vezes você chega no terreiro, fala assim ali, o Exu Mirim, às vezes aquele é um médio despreparado, um médio mal intencionado, querendo mostrar para o povo que ele consegue trabalhar com todas as linhas, e não é bem isso. Por ser uma qualidade de Exu, não se faz necessário uma evocação direcionada a ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por ele ser um Exu, ao cantar para Exu, fazendo suas evocações, ele poderá naturalmente se manifestar, caso precise, sem que seja necessário cantar pontos especificamente para Exu Mirim. Isso vocês têm que saber, pessoal, além de Mirim, ele é um Exu também, como o outro qualquer. Apesar da constituição fluídica de seus corpos astrais serem diferentes, eles não são elementais. Agora vou colocar umas características da atuação dos Exus Mirim, tá certo? Os Exus Mirim são conhecidos por suas habilidades magísticas de desartar nós, né? Desembarassamento, situações entravadas. Atuam principalmente a partir das intenções negativas dos seres, nem sempre relevadas. Reduzem a nada as intenções maldosas, aplicando o mistério divino de que são portadores. Exu Mirim tem domínio sobre o nada, isto é, sobre o estado anterior manifestação das nossas ideias e intenções. Cumpre esta função na criação, para preservar a vida, a paz e a harmonia entre os seres, para o equilíbrio de todo mundo. Quando alguém vem alimentando em seu íntimo planos e intenções maldosas contra alguém, mas ainda não tomou atitude alguma que possa revelar o que está arquitetando essa maldade, é captada pelo Exu Mirim e as entidades Exu Mirim. São acionadas para cortar mal na origem. Onde que eu digo para vocês, Exu Mirim, qualquer tipo de Exu Mirim, não adianta esconder nada, que ele fuça e consegue achar tudo o que ele quiser. Enquanto a pessoa não põe em prática seus pensamentos de vingança, de ódio, de traição, ou de qualquer outra intenção maldosa, nada se pode perceber por ninguém, mas Exu Mirim atua sobre este nada, justamente para que não se realize a maldade, paralisando ou mal intencionado. Diz-se que Exu Mirim capita as intenções negativas e faz regredir os seres negativos e maldosos, mas isto precisa ser mais bem compreendido. A expressão faz regredir, não pode ser tomada ao pé da letra, certo? Não é que Exu Mirim faça regredir aquele ser negativo, diferente. O que ele faz é identificar quem é, de fato, aquele ser e coloca-lo no seu lugar de merecimento na criação. Então, ele não expulsa, lembrando, ele não expulsa ser negativo, pois uma criatura maldosa, invejosa e traiçoeira nem sempre aparenta ser assim. Parece boazinha, mas não é. Então, gente, como nós e como os Exus também, as aparências enganam. Extraindo pessoas de bom coração e desfrutando da sua confiança, mas não é como elas e não merece tal consideração. Então, essa pessoa de Maíndo receberá, mais dia menos dia, a atuação do Exu Mirim e será colocada onde merece estar. Neste caso, a atuação do Exu Mirim é a de um executor da lei divina, lei que sempre nos ampara, mesmo que nós não saibamos. Ao mesmo tempo, pessoal, Exu Mirim estará protegendo a vítima daquelas intenções negativas, sempre que ele faça por merecer o amparo da lei, e ainda que não suspeitasse do que estava sendo tramado contra ela. Por outro aspecto, Exu Mirim também atua amparando os seres equilibrados e merecedores do amparo da lei, desembaraçando entraves e dificuldades dos seus caminhos para que os seus projetos bons, saudáveis e justos se concretizem. Em tudo e por tudo, como se vê na atuação do Exu Mirim, está presente a mão do criador, que é a inocência da criança, a pureza da criança. A irreverência ou má educação comportamental não é típica dos Exus Mirim na dimensão onde vivem. São naturalmente enriquietos e curiosos, mas nunca intrometidos ou desrespeitadores. O que acontece é que os Exus Mirim são nossos refletores naturais. Eles refletem o inconsciente de seus médios, tal como acontece com Exu e Pombogira. Se o médio não está centrado, ou se tiver crenças negativas a respeito dessa entidade, tudo isso virá à tona no momento da incorporação, pois Exu Mirim também põe para fora o que está oculto no íntimo dos médios. Os Exus Mirim não aprovam ser invocados para demandas e magias negativas contra pessoas. Quando o médio os ativa para prejudicar seus desafetos, seu Exu Mirim se enfraquece automaticamente e pode ocorrer uma que umba tome o seu lugar junto ao médio, gerando-lhe toda a sorte de problemas até que esse médio se conscientize e se corrigisse. Os Exus Mirim, pessoal, obedecem à mesma hierarquia que os outros Exus. Não podemos esquecer que, apesar de espíritos infantilizados, não deixam de ser Exus. trazem no ponto riscado os símbolos mágicos conforme a linha que trabalham. Os sinais cabalísticos identificam a falange a qual pertence, o guardião a quem obedece e o orixá a quem estão ligados por afinidade. Recebem o nome de guerra de acordo com sua falange ou com seu elemento natural que representa. Assim temos Exus Mirim do fogo, da terra, da água e do ar, se representando com os nomes de Labareda, Foguinho, Faísca, Fagulha, Obrasinha, Caveirinha, Calunguinha, Pó de Terra, Toco de Osso, Toquinho e entre outros aí. As crianças da esquerda existem, isso é um fato. São elas os incompreendidos e desprezados Exus Mirim. Vamos lá um pouco agora sobre nomes simbólicos. Os Exus Mirim se apresentam como nomes relacionados aos Deixus, só que no diminutivo. Exemplo, Exu Brasa, como Mirim, Exu Mirim, Brasinha. Exu Porteira, como Mirim, Exu Mirim, Porteirinha. Exu Dutoco, como Mirim, Mirim, Toquinho. Exu Calunga, Exu Mirim, Calunguinha. Exu Caveira, como Mirim, Exu Caveirinha. E entre outros. Tá certo, pessoal? Então, isso aí, pessoal, foi um pouco sobre a história, um pouco sobre Exu Mirim. Não foi propriamente a história de Exu Mirim, como eu disse no começo. Exu Mirim são várias falantes. Então, para me contar a história de algum Mirim, de algum Exu, eu preciso saber especificamente qual Mirim eu tenho que contar a história para ver se eu consigo achar. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Tá certo? Então, até o próximo vídeo e Axé a todos! Tchau! 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 Tchau!